Então, a gente vai seguir agora, vamos ouvir arquiteto urbanista e urban design do Royal Danish School of Architects, chefe de Planejamento e Sustentabilidade da empresa Bien Harv, de Copenhagen. Ela vai contar um pouco para a gente dos processos desses bairros, desses envolvimentos dos bairros que estavam em decadência, como o próprio Otávio falou, e que por uma série de ações tiveram um êxito muito grande. E a gente pode passar para ouvi-la agora. Por favor. Bem-vinda, Rita. Rita, muito obrigado, estamos emocionados. Por favor, estamos querendo ouvir a história de Bien Harv e os casos de como vocês trataram os bairros e conseguiram financiar melhorias de infraestrutura imensas, inclusive a questão do metrô. Então, queremos ouvir isso, queremos ouvir você falar, por favor. Você tem a palavra. Muito obrigada pela sua apresentação e pelo convite de estar aqui hoje. Eu vou fazer uma apresentação sobre como a criação dos novos distritos urbanos financiam os bairros de Copenhagen. Tudo começou há 30 anos atrás, quando nos foi solicitado um comitê de trabalho para preparar recomendações sobre o que fazer em relação ao capital. ou seja, como desenvolver Copenhagen em uma cidade atraente e rica, abundante, que possa ser uma competidora com outras cidades, que possa competir com outras cidades da Europa. O parlamento decidiu trabalhar para investimentos grandes, expandindo o aeroporto de Copenhagen para que ele pudesse ser desenvolvido em um dos melhores da Europa. e para construir uma ponte para o sul, para a Suécia e também conexão direta através de estrada de ferro com uma população de mais de um milhão de pessoas e toda a comunidade de negócios daquela área. O ponto de partida foi investir em instalações para congressos, conferências, em Copenhagen e também investir em instalações de cultura, museus de arte, bibliotecas e teatros. e também investir no transporte de Copenhagen, o metrô, em vez de usar o dinheiro dos impostos para isso. Então, isso começou há 20 anos atrás. Nós vemos o resultado de todos esses investimentos. Porque hoje, em Copenhagen, nós temos uma capital bastante cheia, popular, uma população jovem, a maior parte com idade inferior a 40, muitas famílias jovens, as pessoas permanecem na cidade, mesmo quando casam e têm filhos, porque eles percebem que é uma capital bastante prazerosa hoje em dia para viver. Nós temos uma vida rica nas áreas externas, mais natureza, áreas verdes, muitas áreas públicas, muitas áreas públicas, parques, uma atmosfera relaxada. Então, Copenhagen é uma cidade popular. Nós temos uma mobilidade bastante boa. As pessoas conhecem a cidade, não ficam somente no seu bairro. E isso parcialmente devido a esse sistema de metrô que foi construído. Então, aqui algumas estatísticas, você pode ver na tela, de Copenhagen hoje em dia. Desde 1995, o crescimento populacional foi de 6.400 habitantes por ano. E a expectativa de crescimento nos próximos 10 anos é 7.000 habitantes por ano. Então, isso significa que cerca de... Teremos 4.400.000 pessoas na capital de Copenhagen, na região metropolitana. E ali, essa região metropolitana inclui também a parte sul da Suécia. Todo esse desenvolvimento da cidade de Copenhagen e do Porto, a minha empresa é um ator bastante importante. Um player importante que foi responsável por os movimentos atuais de Copenhagen. A cidade de Copenhagen, o histórico da cidade e do seu desenvolvimento, é que nós buscamos criar um distrito urbano, saudável, sustentável, coerente e de alta qualidade. Que promova atividades externas. Ou seja, as atividades podem... Essas atividades, essa construção vai financiar a infraestrutura pública. E fazer com que Copenhagen se torne mais sustentável e melhor para as pessoas morarem. E quem é a nossa empresa, Copenhagen, City and Porto Development? 95% da empresa é da cidade, da municipalidade de Copenhagen. E o resto, 5%, é da propriedade do país. E nós estamos desenvolvendo toda uma área. Nós estamos em processo de planejamento, nós fazemos o plano diretor, nós fazemos a construção de toda a parte externa. Nós não construímos mundo, nós vendemos o direito de construção a desenvolvedores, a incorporadoras privadas. E também a áreas da prefeitura. Aqui você vê um mapa de Copenhagen. Você vê, na parte central, nós temos o porto. E as áreas maiores que nós desenvolvemos é a Erstadt, que você vê de número 2 a 12. E do outro lado do porto, e na parte sul do porto, você vê Norham. No norte é Norham, que é a parte norte do porto. Então, é possível para nós, ao longo dos anos, nós construímos 7 milhões de metros quadrados de área construída. Nós somos uma empresa de propriedade estatal, mas que é operada pela empresa privada. A nova empresa é chamada CPH City and Port Development. Nós pegamos as terras que não estão sendo utilizadas e nós direcionamos essas áreas para as corporações. A primeira coisa que nós fazemos é encontrar, fazer empréstimos com garantias. E através desses empréstimos, desses fundos, nós podemos financiar a infraestrutura local. Porque nós temos... E por que fazer isso? Inicialmente, para não ter riscos. E depois nós desenvolvemos essas áreas, os planos de diretores. Nós, então, colaboramos com a prefeitura, com o governo. E daí nós vendemos os direitos de construção. E desenvolvemos joint ventures com fundos de pensão, desenvolvemos incorporadoras privadas. E no final, quando nós fizemos toda a infraestrutura, os espaços urbanos, as áreas verdes, as ruas, os passeios públicos. Nós, então, transferimos tudo isso para a associação de proprietários de cada bairro desses distritos urbanos. Ou seja, os proprietários, então, vão ser proprietários de todos os edifícios. E daí é a cabo deles de fazerem a conservação das áreas externas. Somente as vias principais ficam a cargo da prefeitura. O resto, quem deve cuidar da manutenção, é a associação de proprietários. E depois nós temos um mecanismo de arreceita. Então, serve para pagar pelos empréstimos. Bom, atualmente, a corporação, nós temos empréstimos do desenvolvimento em 2007, do porto de Copenhagen. Nós fizemos uma fusão e, a partir de 2007, nossa empresa contribuía com o desenvolvimento da capital, com cerca de 15 mil novas moradias, 13 mil novas posições de trabalho e cerca de 20 bilhões da moeda para financiar a infraestrutura. E, além disso, nós, para desenvolver bairros atraentes, localidades atraentes, nós abrimos 11 quilômetros de áreas na beira do porto, de áreas para o lazer. Desenvolvemos essas áreas de lazer e chamamos de espaço urbano azul. Nós temos mais de 30 áreas de praças e parques na área norte do porto. Também novos destinos de artes e cultura. Agora, a história do metrô. Você pode ver, a próxima linha para o aeroporto foi aberta, a primeira em 2002, a segunda em 2007. E isso conecta as partes existentes da cidade. E a primeira, nós temos mais duas linhas que abriram em 2020. Em 2024, mais uma linha que vai para Sudham, que é a parte sul. Nós estamos cada vez mais tendo metrô na cidade, ou seja, mais mobilidade pública verde ou sustentável. Começamos, a primeira linha, na Erstadt. À esquerda, você pode ver as linhas de metrô, seis quilômetros de linhas de metrô. Na fronteira de Copenhague, e à direita, você vê o Restad hoje em dia, 20 anos depois. Nós construímos 3 milhões de metros quadrados e 2,5 milhões de metros quadrados já estão construídos hoje. Aqui, um pouco mais de estatística, mais de 21 mil pessoas morando hoje em Restad. E, ao final de toda a conclusão das obras, nós teremos cerca de 25 a 35 mil moradores. E 21 mil funcionários trabalhando em Restad. A população jovem é de 55% entre 20 e 39 anos de idade. E apenas um terço dos lares tem carro. E isso é devido a essa questão do metrô. Todo o planejamento. Você pode ver na foto, aqui à esquerda, um hotel. À direita, é uma sala de concertos, o edifício azul. E, abaixo, à direita, a universidade, que é muito importante também para criar esse usumisto no distrito e atrair os moradores. Agora, aqui é Nordham. Aqui, em 2007, na fotografia, onde nós tivemos a autorização de desenvolver os 2 mil hectares de construção. Não, desculpe. Em 2008, nós obtivemos a autorização de construir 2 milhões e 800 mil metros quadrados. Aqui é o desenvolvimento da primeira sessão. 300 mil metros quadrados de construção já foi complementado. E 150 mil estão em obras. E aqui você pode ver a primeira parte da linha de metrô. A primeira estação é subterrânea e a segunda estação de metrô é elevada. Aqui, algumas estatísticas. Hoje em dia, nós temos... 330 mil pessoas morando na área. E 39% dos moradores estão na faixa etária de 20 a 39 anos de idade. Ou seja, bastante jovens desejam viver aí. Mas, mesmo assim, é abaixo da área de restato. E 46% tem carros. Então, aqui em Nordham, as pessoas são mais motorizadas que em restato. Aqui você vê áreas de recreativa, recreativas. Nós temos o porto ali. Nós temos à direita, embaixo, essa área de exercício e um playground. E aqui nós vamos transformar armazéns existentes e edifícios técnicos existentes em edifícios de cultura. Então, o financiamento do metrô e o desenvolvimento de bairros bastante atraentes caminharam lado a lado. Sem o metrô, nós não teríamos esses bairros tão atraentes. E sem esses bairros atraentes, nós não teríamos o metrô. Portanto, andam lado a lado. Agora, alguns slides ainda para lhes mostrar projetos futuros. Esse que se chama Little Home. É um projeto piloto. A leste de Nordham. A ideia é construir uma nova ilha. Tem 282 hectares nessa área. E tem 282 hectares nessa área. A leste nós estamos fazendo uma área verde bastante grande. Uma paisagem verde. Trata-se de terra recuperada. 60 hectares que vai ser de conservação ambiental. E podemos ver aqui a possibilidade também de ter um novo metrô que chega até aí. E, no final, essa expectativa da aparência em 2035, quando a gente já tiver recuperado metade do terreno e pudermos também iniciar e desenvolver este bairro para moradia de 35 mil pessoas, com 9 mil funcionários em posições de trabalho. tornando, assim, Copenhague mais atraente. Permanecendo popular para a população jovem. E para que a população da Dinamarca permaneça no país e continue a crescer. Isso significa que os modelos de desenvolvimento de Copenhague, em desenvolvimento de novos bairros e financiamento de mobilidade, e outras estruturas de infraestrutura grandes vão continuar. E o Parlamento decidiu em aprovar a legislação deste distrito há um mês atrás. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.